E aí, DJ DJ! Tá lindo demais, burbaço! O DJ que deixa a pedra muito mais valiosa Brilhando Por onde passar É o sonho em todos os tempos! E quem gosta do lendário Joga a buzinha pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Tchau, 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 tchau Eu vou no DJ, você é Zulu Boy Eu vou no DJ, você é Zulu Boy DJ DJ! 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 Tá lindo demais! E vai no caqueado! Vai no caqueado! E dá-lhe meu lendário! Vai no caqueado! Dá-lhe meu lendário! Vai! Três, dois, três, dois, três, dois, um, vai! DJ! Oh, meu amor! Amor, eu sei que eu falhei bem Amor, eu sei que eu te magoei bem Vamos que vai! Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo tanto Me custa tanto Viver sem ti Sem ti Sem ti Se tu ainda me amar Se tu ainda me amas E a mulher sincera O homem sincero Vai cantar assim no mamás Se tu ainda me amas 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 Recorde de público Um abraço sempre, Rubi Um abraço a você, meu brother Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história Sempre o nome do melhor E eu te amo Até posso no Copixi Pra dar-lhe a talagada Tudo está de Copixi Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Beijo, tinho! Junto está seu nome, amém Dale! Cacchiado! Tu, 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 vina, paquem Nunca amou, nunca amou Nunca amou, ninguém Nunca amou! Meu amor, não consigo esquecer de você Quando lembro do seu jeito lindo Era você! Era você a maqueta Agora a primeira vista Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar Não vai não! Não vai se dizer seu telefone, eu preciso saber Pegacis do trecho também O Abel da Tijuca e o Carretel do Pixa! Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Não vou pensando que ainda sou Se alguém falou Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato, sai conversa Primo Lucas e dois tão estourados, viu? Se quer saber, não me interessa Alúmina e a galera do shopping! Eu quero ouvir o Ormaço! Canta pra mim! Ai! Frega tu, Oscar! Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Pra tocar no coração aí Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Será? Não está sendo fácil Difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu ser Não é fácil não Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desligue agora Pensei Como é que você tá? Eu estou somente Rubi Vem me ver Vem dançar Tô sofrendo o que Dos seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Não vivo sem você Não vivo sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Rubi O DJ Style É o hype do Pará E a gente vai tocando Todos os tempos Para você curtir E agora aquele momento Para você ficar na manha Puxar a primeira dama Para dançar Coladinho No mormaço Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã Pra me falar de amor O que você tomou? O que você tomou? Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz Faria o reconsiderar Como é que é? O que você tomou? Diz! Diz! Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz pra mim Diz que não encontra Outro igual Nossa relação Perdeu Senão você Me usou E me deixou Puxa pra dançar Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Nossa amiga Joyce A Dagmar As irmãs do Seco Produções Conselheira Brás Brás Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra Uma amiga sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nossa amiga Sabe o Felipe O Felipe O Pedro O Pedro O Tainan Pede Traquateua Sexta-feira Estamos na área Pode arrumar as malas E vir morar Vem 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 E pra deixar acontecer, a pena tem que valer, tem que ser com você, nós dois livres pra voar, nesse céu que hoje está tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o seu rosto, dá um gosto de pensar, eu, você e o céu e a noite inteira pra amar. E quando o sol chega, a gente ama de novo, a gente liga pro povo, fala que tá namorado, e casa semana que vem, deixa o povo falar, o que é que tem, eu quero ser lembrado com você, isso não é problema de ninguém, eu quero ser lembrado com você, isso não é problema de ninguém. É o som de todos os tempos. Minha timidez tem que ter um fim, preciso perder, pra falar, pra não te perder, eu vou me declarar. Um morro de saudade quando você some, dá uma vontade de gritar seu nome, mais que uma loucura, uma obsessão. É de Dubai! Pra me sentir feliz só tem uma saída, fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Você diz assim, o teu amor! Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é... E os amigos do bebê da saúde também, rompendo fronteiras, obrigado! É a paixão que não tem fim, boa vida por um beijo, eu quero ter você pra mim. Minha namorada já está sabendo, que eu estou traindo ela com você. Seu namorado tá me ameaçando, disse que vai dar confusão quando ele vê, essa história louca já tá perigosa, porque você me beija em qualquer lugar. Já abraçando meu grande parceiro, Didi Caio Ribeiro, o homem do fervo! Ele e o seu grande amor sempre sempre. Quero ficar com você, mas chega de namoro escondido. E o Beata na área também. Eu quero ficar com você, mas nada de romance proibido. Vai que esse cara agora pra ficar com você. Didi Caio Ribeiro, eu deixo ela pra viver junto contigo. É tudo ou nada, não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida. É tudo ou nada, me mostra agora quem você atravessou. Tamara Quareza, Jirão Bantoja, galera de Carapé, menino, obrigado! Mais um dia passa, fico te esperando, é mais que engano, eu digo que te amo, oh baby, chuva fina traz você. A grife das aparelhagens. Mais um dia passa, fico sem te ver, uma canção no rádio, eu não tô te sentindo, eu vou ver. O casal do Tigre e do Leidário, ali ao lado. E a manilha veio hoje, né cara? A janela lua me faz lembrar teu olhar, só quem ama tem o dom de saber esperar, você chega. Se amar faz parte da vida, diz como aprender a esquecer, se eu ainda te amo. E os amigos do bebê da saúde em Tucuruí. E você não sei mais viver, se eu ainda te amo. É a vila e do suco o nome de você. O bebê, chuva fina traz você. Pra te conquistar, ousar, armas que tenho, pra te enfeitiçar, te deixar, se minha presa, como loba, vou te caçar, quero ser o seu amor. Não tem pra onde fugir, como o preso vou te ver. Bora, Caia Ribeiro, bora pra cima! Você tá no Leidário, garoto! Olha pra mim, vou beijar sua boca, sinto veneno, sente aqui, só pra olhar, eu danço pra você e eu. Dança pra mim, vai! Dança pra você, amor só pra você e eu. Danço pra você e eu. Você nunca leva a sério, eu também já não espero, muita coisa de rir. Vê a almeida, a Brenda Bandeira, o nome da emoção, a Lumbitinho! Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero. Bebe a surim e a sumiga do Benito Curuí. Um abraço pra você, Giano Curtiu, Círio do Lendário, valeu! Você nunca leva a sério, eu também já não espero, muita coisa de nós dois. É o som de todos os tempos. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. É uma traça a outra! E aí, beijo, Anucibara! E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda magia e encanta teu olhar que nunca mais vem, em toda canção me declarar. Pé de pano, hein, Marília! Em toda canção... Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu Tua voz me dizendo te quero Pelo amor de Deus! E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou falar Regalhado! Fiat e Bressão! Eu vi o mundo E o chileiro no balte! Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Quero viver a vida como eu sempre fiz Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro quanto eu te amei Mas ele não deu valor, foi salto! Mas você não deu valor, você não entendeu Você não me amou, você nem percebeu É o garoto de Joe Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou E agora, meu amor, como é que é? Mas agora infelizmente, meu amor, é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente, meu amor, é tarde Pois meu coração não sente mais Eu sei que as vezes dói meu coração Joguei pro alto uma paixão Talvez um dia volte a te encontrar Vai dançando E a Katia, ele tá no lendário E lembrei do primeiro beijinho do colégio que te dei Namorei o gatinho mais lindo do corzinho de inglês Você lembra? Lembra os seus carinhos Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Eu desperdicei muito Eu sou maquinha do Curió também Já me fez Tá na gripe, tá no hype E não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar te reconquistar Eu te amei Me iludi No teu beijo Me perdi Não consigo Te esquecer mais E eu, e eu Eu te amo Cada vez mais Diz aí Você me faz rir Me faz chorar Assim tão longe de mim Não paro de pensar O seu jeito de amar Me faz tentar Nosso amigo Fabinho do Maru Vermelho tá com a gente E aí meu motor, Rafael E aí meu motor, Rafael E aí eu e você Hoje me deu uma vontade louca alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E aí Benzés Voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia me carregue Para onde for Te dedica Te amo Você sabe né Sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Aja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar É muito amor Menino eu te amo Tá difícil de viver É viver sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você É o Didio É o Boy É o Didio Boy O mais alto hype Das aparelhagens Tá ali belasco Didio e Beduga Digital Também lá de breve Está com a gente Um abraço a você Bora pra cima garoto Aluado lá velha guarda Espero um dia poder te encontrar Tá tudo style E reviver aquele amor Que não pude te dar Onde estás estou a procurar Esse alguém Esse alguém que dê carinho E viva pra amar Sem você Você, você, você Sem você No luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você Você está no rubi Que não vem me ver Volta pro maninho O mundo é o caminho Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro, não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nascente Me entregando loucamente E dá-lhe por baixo E dá-lhe por baixo Eu não é Dá-lhe DJ boy Dá-lhe DJ boy É o DJ style Dá-lhe DJ boy Vai DJ style O lendário do bar Olha o hino Tudo que ele toca Vira moda E se libera É uma loucura DJ Nosso amigo Walter E a esposa Lenda O Júlio Castro Galera do Pitch Pressão Vai com a gente Alô Dudu Vendeu bem Vem tá meu roubinho DJ Ivan Macedo Lovers in the night Oh, it's gonna lie Quero ver quem lembra dessa aqui O Júlio Castro O Júlio Castro O Júlio Castro Não vou mais derramar pra ter você Aceite que eu não vou deixar você vir me ousar Pra me abandonar Chega de chorar Chega de chorar Eu vou te esquecer Amor Não aguento mais Sentir no peito Sentir no peito essa dor E a Carol Gomes conhecendo o lendário hoje Quero alguém Quero alguém que me derrubar Gato Corrêa Assim vou seguir O meu caminho pra viver Uma nova vida sem você Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de ir Te dedica, vai Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa a... Emanuel Oliveira Cara de Capitão Poço Conta em vácuo da peça Tudo bem Você sabe Tudo ou nada Nada, nada, nada É mais importante É a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Didio Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Falto pra... Não tem você Falta você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Só em filme, né? Só em filme, né? Vai E os falsos do Rubinho estão de barro Movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Não consegui dormir pensando na lavada dela Movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Vai ou não vai? Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Parece a T7 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 Didi 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 Boy Caqueado Caqueado, 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 caqueado Boi, 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 poderoso, o bumbi Pé de banda, Marília Cruz, é carna da mídia, é do barreiro Rigo da Nike, é Cardiane A loucaça Lombarda A mini fala, me hace enlouquecer Carne em peso com a gente, gratidão total Dime, chica bonita, como te llamas tú Me gusta tu boquita, si te quiero besar Equipe Boca ¿Cuánto pasas que te llenando frente a mí? A mini fala, me hace enlouquecer Oh, 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 oh Poderoso, o bumbi Oh, 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 oh Te enamoré, te enamoré Oh, 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 oh O primeiro O primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer porquê Tradição e qualidade há muitos anos pra você É uma história de amor que a gente não pode negar Poderoso Poderoso, bem e forte, sempre em primeiro lugar Isso aí, qual é o teu som? Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Olha aí, Gerrazinho! Nosso grande parceiro Raí Guerra tá na área! Tá no Raí Guerra para a Seisburgo, garoto! Qualidade digital, de verdade pra você É tão puro e cristalino o sol E a temperatura, Josias! Vai pra cima, Didio! Rubi Alô, Borbaço! Alô, Borbaço! Vai, meu Didio! O som de todos os tempos! O som de todos os tempos Ai, 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 ai! Cheio de Deus E aí, Piruja! Me sente tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Agora te ver sorrindo Dizendo assim, ó! Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer Amor contigo No estopa 4K Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer O meu amor! Meu amor, não me deixe, por favor Vem viver o nosso sonho Nosso sonho de amor Sem você, eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Meu amor, não me deixe, por favor Vem viver o nosso sonho Nosso sonho de amor Sem você, eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Conta pra mim Teus segredos Tala, talagada, vai! Tua história de amor Tá tudo isso aí! Tá no hype! Quero estar do teu lado Ao lado, filho Na alegria e na dor Que que cê quer, bebê? Quero saber se nos sonhos Contigo eu sempre estou Me diga se é verdade Yes Nem precisa me falar E aquele abraço como é que é? Me abraça e me beija Mas com um toque no olhar Rubi! É uma atrás da outra pra você! Vem de muito longe Me deixa louca Meu americano me faz flutuar Seu cabelo loiro, pele de seda Como é que foi? Como foi gostoso eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, longo de amor pra cá No verão que vem Me dá só um toque Me dá só um toque Me dá só um toque Que eu vou morar contigo Em Nova York Me dá só um toque I like you I like you You're crazy for me My baby, I love you Na viradinha Na viradinha Todo poderoso Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Só em filme! Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pano amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante É borbaço, lotado Tudo está litígio! Tchou, 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 tchou As vezes eu pedi pra você Leva a sério o que eu falava Mas você não quis entender Libera! Me libera! Eu já tô cansado De tanto ouvir papo furado Sem desculpa Eu já me entendi E agora! Agora tudo o que eu quero Essa é a minha baladeira É por aí com uma livreira Qualquer Da área de brega Com o amor Essa paz é Com a lorinha Essa pega Não quero nem saber De você Não quero Não quero nem saber De você De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você Ela é o sonido Que vai tocar Vai tocar! De tchou Pense numa saudade Todo poderoso Hoje acordei com saudade Entrando de você Se ligou Liguei com seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Vem pra sair comigo Vem com o Didio Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar no brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu te amo Eu adoro você Eu se lembrar É uma loucura! Chegou o mês de férias Vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso Afurar meu paladar Ficar bem à vontade E fazer o que quiser E matar minha saudade Da por... Eu vou na estação das docas Vou ver o rap no estádio Vou sair à noite com os amigos Eu vou me jogar Eu vou lá no mangão das peças Vou no forte do presépio E depois do ponte do açaí Eu quero me divertir Eu vou tomar um tacacá Pensar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará Me sinto bem O tempo voa Eu vou tomar um tacacá Nosso grande amigo Janderson Sarmento O nome da emoção O Janderson! Me sinto bem O tempo voa Diz aí qual é o teu som! Ouvir, 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 ouvir A vida é triste e sem te ouvir Ouvir, 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 ouvir Nada melhor que te ouvir Ouvir, 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 ouvir Não dá pra viver sem te ouvir Ouvir, 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 ouvir O meu prazer é te ouvir Ouvir, 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 ouvir O meu prazer é te ouvir E o Eric da costura Ouvir, ouvir Ele é sobre a Nama e seguidores do Lendário Ouvir, ouvir, ouvir Estão com a gente Ouvir, 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 ouvir E o nosso amigo Abel da Tijuca Ele dá valor Meu parceiro Muralha tá na área Alô Muralha Vale, vale Vambora, bora, mano Junta logo os teus panos E a baladeira, o popopo, já vai zafar Te passa logo o extrato Aquele passe-clope Toma teu maca e vamos logo se manter E se não esquece o paneiro de parinha Que é pra dar para a vizinha Que vai lá nos acolher O piqueado esturado E vai do caqueado Caqueado do lendário E vai do caqueado Caqueado do lendário E dá-lhe, DJ, o boy Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Espero, baby Vem comigo Dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o tragação, o campeão É o tragação, o campeão Vem, 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 vem Vem dançar Com o tragação É o campeão É o campeão Vem dançar Com o tragação Caio Ribeiro, o fermo É o campeão Vem na bandeira Sempre com a gente Com o tragação Obrigado, meu carinho É o campeão Vem dançar Com o tragação É o campeão É o campeão E vem dançar 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 O brega das aparelhagens De Belém Vem dançar Vem dançar Vem dançar O brega das aparelhagens De Belém E a onda E a onda vai começar Com o DJ Toninho Do Tupinambá Família Tupinambá Aqui ao lado Obrigado pelo carinho E sempre Tamo junto E aí eu viro A tia da Gabi Beijão pra você também Viaja, vai Agora vai detonar DJ Nelson Do Raisson Fazendo você balançar Pop e som Com o DJ Dinho No 1 DJ Betinho No 2 DJ Elson No 3 Chegou E o Bersão DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vai pra cima Vem dançar De semana Rafa Rá vai começar Em Castanhal A noite Eu não vou parar Me acompanhe Vem pra cá Vem a curtir Se você entra Você não quer mais sair Eu vou pra festa Vou curtir o campeão E a moçada Aqui no meio do salão O Trã dançou Um show de iluminação Dali, dali, tudo que ele toca Vira moda No rupizão Esse garoto é foda O DJ está lendo pra Vai, vai Vai, DJ boy Faz o voo Ele irá Vai, DJ boy Faz o voo Ele irá Vai, DJ E aí o parceiro O padrão de São Domingos O cabelo também está fazendo a pedra O bebê da saúde Obrigado, mano E o Fernando de Santa Bárbara E o salão Totalmente agitando Faz o caqueado na batida Com o DJ Faz o gigado na batida Com o DJ boy Faz o caqueado na batida Com o DJ boy Já, já tem o show O som de todos os tempos É uma viagem no tempo, DJ Estou aqui pra te dizer Vai, vai Tchau, tchau, amor Quero dizer Que já não dá mais pra ficar aqui Sem o teu amor Sem os beijos teus Sem o teu você Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sozinho eu vou A procura de um novo amor Seu amor Nossa equipe sendo é sem peso hoje, viu Vou encontrar Meu Deus Não quero mais Sofrer o tanto que sofri Por isso Hoje mesmo Eu vou sair Vai, meu titio E nada e caqueado E nada e caqueado Caqueado Vai, meu titio Vai e vai no carqueado Todos os tempos Vai no carqueado De todos os tempos O titio vai tocando Toca, toca, toca Sabe que parar Sabe que parar O meu mundo para Quando estou sem você Quando estou sem você Isso acontece O homem enfraquece Não foi nada sério Não foi nada sério Não foi nada sério E o amor Diz aí Vai O amor Que eu senti Eu sumiu Quando subi Tirei de mim Meu amor Agora é de qualquer um Pede pra voltar E mando ela E meia de cabo E teu bolso também Concei Por a outra Hoje eu mudei Não sou mais trouxa Oh, oh, oh Oh, oh Eu não tenho Oh, na, na Tem que aprender Oh, na, na Pra não me perder Oh, na, na Tem que aprender Tem que aprender Pra não me perder Oh, na, na Tem que aprender Oh, na, na Pra não me perder Oh, na, na Tem que aprender Te prepara que já já tem um show O DJ Style É o hype do Pará Relaxa um pouquinho Já já a gente bota tudo pra cima No show do lendário Não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você O que passou, passou Não me importa Ficou do ombro E o pipa da cremação também Pra nunca mais E o nosso motor Não me olhe assim Você Fala com o Dídio Fala comigo Não faz mistério Falando sério Você Eu vou Todo mundo O secretário Vinícius Tamo junto Galera de Bragança Também roubendo fronteira Sempre te amei O resto O resto Tanto faz Nunca mais Me fale assim Tudo que ele toca Vira moda Me deixe de chorar Sequência Cola Dídio Menina diga que você Por toda sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Oi Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Caçou cachorrão Sucesso e mosqueiro Menina eu também Já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprende por fim Que amor não se resolve assim Para esses escutem Aqui Poderoso E o nosso casal do tigrinho A saudade A saudade é a dor que marca Eu preciso de você Eu preciso de você O ouvido Quero ter Para iluminar O ouvido Eu te quero E o nosso casal do tigrinho E o nosso casal do tigrinho O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela O som mais claro da Amazônia Clara como a luz do sol Clareira luminosa Nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente Nesses mares do sul Clareira azul no céu Na paisagem Será magia Miragem Milagre Será mistério É muita pedrada Papá Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida O que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar Na madrugada E aí abrindo o suco Alubili O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa De palavras E depois de um longo beijo Nos amamos E casamos de manhã É o garoto de Joe Era duro trabalhar E difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de enganos Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Dá-lhe a pedrada, Didio Pedrada Pega a luz e vai à igreja Tá a estourar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Didio Boy Eu só não quero surpresas Na última hora Fala agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz eu não E me quero É uma atrás da outra Presidente Silvão E o vice-primo Lucas Do São Joaquim Hoje tem Teve que perder Para dar valor Não chega em Trangina E hoje meu amor A internet Para dar value Olá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou qualquer paixão sem parar É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria você chora Fora desse impedimento havia alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo, despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugir do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava E aí 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 Se inscreva no canal DJ Josué Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar Eu quero endoidar Não quero mais amar Eu quero endoidar Agora pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim um rock não tem fim Agora pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim um rock não tem fim Não quero mais amar Eu quero endoidar Não quero mais amar Eu quero endoidar DJ Josué Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das quero endoidar Não quero mais amar Eu quero endoidar Agora pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim um rock não tem fim Agora pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim um rock não tem fim Não quero mais amar Eu quero endoidar Não quero mais amar Eu quero endoidar Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoidar, afim de farriar Afim de endoidar, afim de farriar Convoca as periquita, convoca as periquita Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal, das aparelhagem Eu tô no canal, das aparelhagem Afim de endoitar, afim de faria Afim de endoitar, afim de faria Eu tô no canal, das aparelhagem Eu tô no canal, das aparelhagem Afim de endoitar, afim de faria Afim de endoitar, afim de faria Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal, das aparelhagem Afim de endoitar, afim de farrear Convoca as periquita Convoca as periquita, convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal, dá da parelhagem, eu tô no canal Dá da parelhagem, afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Eu tô no canal, dá da parelhagem, eu tô no canal Dá da parelhagem, afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Convoca as periquita, convoca as periquita Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal, das aparelhagem Eu tô no canal, das aparelhagem Afim de endoitar, afim de faria Afim de endoitar, afim de faria Eu tô no canal, das aparelhagem Eu tô no canal, das aparelhagem Afim de endoitar, afim de faria Afim de endoitar, afim de faria Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal, das aparelhagem Afim de endoitar, afim de farriar Convoca as periquita Eu tô no canal, das aparelhagem Afim de endoitar, afim de farriar Eu tô no canal, das aparelhagem Eu tô no canal, das aparelhagem Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar